Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a Ulisse Biotech. Eu sou a professora Ulisse e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo como conseguir uma boa amostra para você fazer análises clínicas, como fazer a coleta das amostras. Vou te contar todos os segredos para poder conseguir um resultado preciso, é preciso ter uma boa amostra. Então pega o seu bloquinho de anotação, pega o seu cafezinho e anota tudo que eu vou falar. Simbora! Eu vou contar para todo mundo aqui que você morre de medo de agulha, viu? Vou contar que você desmaia quando vê a agulha na coleta de sangue. Mas acontece, vou contar. Bora lá! Bom, então primeiro preciso lembrar que essa é a parte 4 de uma série de vídeos do básico ao avançado de análises clínicas, onde eu me aprofundo sobre um tema. Já expliquei o que é análises clínicas, como se diferenciar na área, quanto ganha em análises clínicas, como surgiu. Já falei sobre as fases da análise clínicas, você pode assistir os outros vídeos no caixa que vai aparecer em algum local aqui em cima e maratonar e ver até o final. Agora vamos falar sobre a coleta das amostras. E antes de chegar a colocar a amostra nesse tubinho aqui, eu vou falar sobre a fase de preparação. Tudo que você vai fazer antes de fazer a coleta. E essa fase de preparação é muito importante. Então a gente chama de setup. Esse tempo de preparo, um tempo que você vai organizar o material, preparar tudo para que você possa fazer uma boa coleta. Inclusive, se você gosta de ver sobre gastronomia, eles sempre gostam de deixar tudo cortadinho, tudo preparadinho antes de cozinhar. Eles chamam isso de misanplastia. Eu sou fã do Masterchef, eu sei disso. E aí, na análises clínicas, eu também sempre recomendo isso antes de qualquer atividade. Então, primeiro, cuidado com a higiene pessoal. Então, sobre as questões de biossegurança, são fundamentais quando você vai ter contato com o paciente. E tem umas recomendações com relação ao OMS, sobre os cuidados para a gente evitar a contaminação e disseminação de infecções hospitalares. Então, antes de ter contato com o paciente, é imprecidivo que você faça a correta lavagem das mãos. Lavar e higienizar aqui o dorso das mãos, higienizar o pulso. Lavar direitinho para você poder fazer a coleta. Também é importante tirar anel, tirar relógio, tirar esses adornos que podem veicular alguns contaminantes. Depois de higienizar as mãos, aí você vai utilizar os EPIs. Então, você vai calçar as luvas corretamente. Vou tirar aqui o meu anel. Então, você vai calçar as luvas corretamente para poder fazer. Não faça a coleta de sangue sem calçar as luvas. Não só a luva, então outros EPIs também são necessários. Como, por exemplo, jaleco, toca, óculos de proteção. Algumas coletas de amostra não é de sangue. Às vezes é de escarro, é de suave. Então, é importante proteger a mucosa, utilizar máscaras. Todos esses EPIs, por exemplo, antes de ter contato com o paciente. Além disso, é importante também ter cuidado com a superfície, com a bancada, onde você vai colocar as lâminas quando você coleta. Onde você vai colocar os tubos. Onde você vai descartar a seringa, a agulha. Então, eu recomendo que a seringa, a agulha, ela vai ser descartada no Descarpax, que é uma caixa de pérfuro cortantes, que ela é de papelão. Eu recomendo que essa caixa fique bem próxima da cadeira de coleta do paciente, para que você não fique se deslocando por muito tempo com esses pérfuros cortantes. E aí você já deixa o que você vai descartar. Deixa os tubos, os materiais identificados. Então, o ideal é que seja um rótulo, uma etiqueta impressa pelo sistema. Na hora que é feito o cadastro do paciente, já sai aquela etiqueta. E aí você coloca nos rótulos, deixa separado, por paciente, antes de fazer esse cadastro. Porque você pode acabar trocando a amostra, trocando a lâmina. Então, todo cuidado nessa preparação é fundamental. Lembrar de limpar a bancada. Então, a gente recomenda que você pode utilizar hipoclorito de sódio diluído a 0,1%. E aí você pode higienizar. Ou álcool a 70% para higienizar a superfície, para você poder colocar as amostras. Essa etapa de preparação, ela é fundamental para que você possa obter uma amostra precisa, uma amostra adequada e se manter seguro, manter você profissional com segurança. Sujei minha roupa com pó da lua. Preparado a sua superfície, você como profissional, agora a gente vai coletar. Existem diferentes amostras que podem ser utilizadas. Vou começar falando sobre a coleta de sangue. Então, a coleta de sangue, ela é obtida através de punção venosa. Essa punção pode acontecer com a seringa. Então, você vai garrotear o paciente, amarrar aqui. Nada de bater, dar a palmadinha aqui para ver, ficar mais visível. Garroteando e pedindo para o paciente fazer alguns movimentos como esse, você consegue fazer, consegue com que a veia fique mais visível. Ela vai ficar saltitante assim, ela vai ficar saltando aos olhos. Aí você vai fazer a sepsia, onde você vai utilizar um algodão embebecido com álcool a 70%. E aí a gente faz a limpeza e aí você vai furar o paciente e puxar ali a seringa. Preenchido o tubo de sangue, a gente vai sempre lembrar de coletar a quantidade aqui correta. Depois de coletar esse sangue corretamente, se tiver uma amostra com EDTA, que é esse tubo da tampa roxa que é utilizado na hematologia, a gente vai homogenizar. O tubo da tampa vermelha, ele tem um ativador de coágulo, essa amostra ela vai coagular. Nessa amostra aqui a gente vai extrair o soro, você vai centrifugar e vai aproveitar na bioquímica clínica. Também tem um tubo da tampa amarela, que é um tubo que ele contém somente o gel separador, para você também utilizar o soro. Além disso, tem um tubo da tampa azul, que é um tubo que tem citrato de sódio, é um tubo que ele vai ser utilizado para os testes de coagulação. Então quando a gente precisa executar TAP, TPA, Fibinogênio e Fibina, a gente vai utilizar o tubo da tampa azul. É importante que você utilize o tubo correto, e a quantidade de anticoagulante correto, e a quantidade de amostra. Então nesses tubos a vácuos, já vem a quantidade de anticoagulante aqui, não sei se você vai conseguir ver. Mas bom, tem uma partezinha aqui, que essas gotinhas são os tubos, ou é o anticoagulante. Quando a amostra entra, ela vai estar na quantidade específica para esse anticoagulante. Então você tem que coletar até a marca aqui, a marca da etiqueta, essa marca roxa, que está bem em destaque, e não pode coletar mais, porque senão a amostra vai coagular. Mas nem só de coleta de sangue vive análises clínicas. As amostras de urina, a gente pode coletar a urina de 24 horas, que é uma coleta em que o paciente vai receber um frasco grande, ali estéreo, ele vai desprezar o primeiro jato, a primeira urina da manhã, e depois ele vai coletando ao longo da segunda urina, até formar a urina de 24 horas, até a primeira urina do dia seguinte. Ele vai coletar esse frasco cheio, entrega ao laboratório, e essa amostra é utilizada para fazer alguns testes. A gente mede o volume urinário, que é muito importante, quanto que ele está urinando em 24 horas. A gente pode fazer a clerencia de creatinina, a dosagem de proteína, albuminúria, proteínura, e alguns outros parâmetros. Então, essa urina de 24 horas, é importante que você explique para o seu paciente, todo o passo a passo, todo o processo, para ele fazer corretamente. A outra amostra de urina que a gente coleta, é a urina para o sumário de urina, ou para o antibiograma. Então, às vezes, tem algumas especificações para essas duas coletas, mas você precisa orientar o paciente, que ele vai coletar a primeira urina do dia, ele vai acordar. É importante que ele higienize a região genital, para poder fazer a coleta, fazer uma sepsia, fazer uma limpeza, uma lavagem. Ele vai desprezar o jato inicial da urina, o primeiro jato é jogado fora, e os outros jatos são coletados, até dar o volume de urina necessário. Para isso, é importante que ele coloque a urina em um tubo estéreo, comprado na farmácia, ou fornecido pelo laboratório. Eu recomendo que você forneça, não só o frasco, mas forneça também as orientações para ele fazer a coleta correta, explique todo esse passo a passo que ele vai ter que fazer. Depois de coletado, ele vai tampar e vai levar esse frasco o mais rápido para o laboratório. A urina de 24 horas, ela tem no frasco um líquido conservante, e o sumar de urina não tem. Então, assim que é coletado, a gente já tem que entregar imediatamente para o laboratório, o paciente já tem que entregar, a gente recebe ali, processa em torno de 4 horas após a coleta, se não, depois disso, pode ter alguns erros na nossa amostra. Outra amostra amplamente utilizada é a amostra de fezes, que a gente vai utilizar na análise clínica. Pode ser utilizado para fazer a pesquisa de parasitas na feze, no teste do EPF, que é o exame parasológico de fezes. Pode ser utilizado para você fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, de gordura, de fungo, de leucócitos. Alguns testes vão utilizar a amostra de fezes. Para a amostra de fezes, a recomendação é que o paciente faça a evacuação no mesmo dia, e momentos antes de fazer a coleta. Então, aquela recomendação de coleta e entrega no laboratório vai entrar em até 4 horas. Se ele tiver o hábito de evacuar à tarde ou à noite, ele vai ter que armazenar essa amostra na geladeira. Se não, se for pela manhã, ele pode armazenar a amostra. Coleta no frasco, sempre no frasco estéreo, entrega para o laboratório, e aí a gente já vai processar. Toma muito cuidado com alguns medicamentos. Por exemplo, para processar a amostra de fezes, o paciente não pode utilizar um laxante. Porque se ele tomar um laxante, esse laxante pode formar alguns cristais de magnésio na amostra de fezes. Também não é recomendado utilizar antibióticos, anti-inflamatórios, anti-ácidos. Esses medicamentos podem interferir, podem gerar alguns interferentes na amostra de fezes, alguns cristais. Às vezes, alguns cistos de parasita, eles cristalizam, e aí a gente não consegue diferenciar eles. Então, tomar muito cuidado com essas orientações para o paciente. E sempre lembrar de que ele vai coletar num frasco estéreo. Então, você vai entregar esse frasco para ele, ou ele vai comprar na farmácia. Mas nada de utilizar algumas amostras que a gente vê aí de fezes. Alguns frascos aí não pode. Esse é o frasco estéreo. Outras amostras podem ser utilizadas, por exemplo, a saliva. Então, a gente pode fazer a dosagem de cortisol, por exemplo, na amostra de saliva. E aí a gente utiliza um tubinho coletor que a gente chama de salivete. Salivete, ele vem dentro com um tubinho, dentro do tubinho, vem um algodão. Então, o paciente pega esse algodão, coloca na boca e mastica algumas vezes. Depois, ele devolve esse algodão para o tubo. E aí, esse tubo, a gente faz a centrifugação dele para poder separar os resíduos, os restos alimentares e algumas células epiteliais que vão. E o que sobra ali, a gente vai utilizar a parte líquida realmente para fazer a dosagem das amostras de saliva. Outra amostra que pode ser utilizada é o escarro. Segundo o manual de vigilância sanitária para diagnóstico da tuberculose, que foi feito pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil. Óbvio, né? Que é do Brasil. Mas, ele recomenda que para coletar o escarro, primeiro o paciente tem que lavar a boca várias vezes com água, fazer um bocejo com água. E depois, ele vai tentar prender a respiração para concentrar o máximo e aí vai fazer aquele escarro na amostra e entrega lá no laboratório. Tem que fazer um volume grande de amostra para que a gente possa processar. Uma recomendação é que também não pode demorar muito tempo para entregar no laboratório, senão a gente não consegue visualizar essas células e também que tem que deixar essa amostra protegida da luz. Essa proteção da luz é algo que eu recomendo para todas as amostras de urina, de fezes, de sangue, né? Evitar deixar se você vai transportar a amostra, coloque embrulhado num papel, você paciente ou você analista recomenda para o seu paciente colocar embrulhado num papel higiênico e entregar para o laboratório para proteger da ação indireta da luz. Gente, uma gama de amostra também pode ser utilizada, líquido cefalorraquidiano, líquido pleural e aí essas amostras são obtidas por meio de punção que é realizada pelo médico, é profissional, às vezes o paciente vai ter que ser sedado para poder fazer essa coleta e aí a gente recebe amostras, outras amostras bem específicas. Mas eu espero que tenha dado para entender a coleta de algumas amostras que são utilizadas de uma forma geral. Agora preste atenção numa coisa, depois de coletar, a amostra vai ser transportada até o laboratório. E durante esse transporte, alguns pontos são importantes. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à luz, à umidade e à temperatura. Então você deve armazenar essas amostras para fazer o transporte. Se você precisa levar de um laboratório de apoio para outro laboratório, é importante que você utilize isopor térmico, você coloca ali um gelo térmico que controla aquela temperatura, a umidade, a porcentagem de luz. Esse transporte tem que ser o mais rápido possível entre o posto de coleta e o laboratório e esse encaminhamento para que a gente não tenha alteração dos parâmetros químicos que são utilizados naquela amostra ou até mesmo que acabem morrendo algumas bactérias, alguns vírus, alguns micro-organismos que a gente iria estar tentando estudar e às vezes se não for transportada da forma correta, a gente não consegue fazer esse estudo. O mais importante é você garantir a estabilidade e a integridade dessas amostras para que elas cheguem no laboratório. No vídeo de hoje eu te mostrei como fazer a coleta de amostras de sangue, de urina, de fezes, de outros líquidos para que você possa gerar um laudo sem erro, para que você possa gerar um laudo preciso. Nunca se esqueça que uma amostra errada gera um laudo errado e você precisa focar nesses parâmetros para ter um bom resultado, para garantir ali que você é um bom profissional. Eventualmente a gente vai precisar rejeitar algumas amostras que não seguiram o processo correto de coleta. A gente vai precisar solicitar uma nova amostra. Então tome muito cuidado com essas orientações para quem vai fazer o cadastro, para o paciente e até para as técnicas que vão fazer essa coleta dessas amostras. Nunca se esqueça que o foco do analista clínico deve ser a qualidade. Então nada de ficar dando jeitinho em laboratório de quem iria aproveitar a amostra que não serve. Bom, lembrando que esse é a parte 4 do nosso vídeo do básico ao avançado de análises clínicas. Se você está gostando comenta aqui embaixo que você está gostando qual tema você quer que eu fale aqui sobre as técnicas de coleta, sobre análises clínicas, o que você quer ver no próximo capítulo. Não esquece de assistir a parte 1, 2 e 3 aqui em cima. Deixe seu like no vídeo se você aprendeu, se você gostou e está gostando desse conteúdo que isso me ajuda a continuar produzindo muito mais conteúdo, muito mais aula, muito mais conteúdo gratuito aqui para vocês se vocês aprenderem mais. Então curte aqui que isso vai me dando um termômetro para eu, vai me inspirando para eu produzir mais vídeos. Compartilhe esse vídeo com um analista que também precisa ver isso. Eu me despeço, fico muito grato pela atenção de vocês. Um abraço e até a próxima.